A vila de Drancy, perto de Paris, tem agora um memorial para recordar as vítimas do Holocausto e o campo de deportação que existiu neste mesmo local. Foi aqui que os nazis, com a cumplicidade da polícia francesa, juntaram dezenas de milhares de judeus entre 1941 e 1944 para depois os enviarem para os campos de extermínio, sobretudo à Auschwitz. O presidente François Hollande lembrou a necessidade de transmitir uma herança para o futuro. Hoje falamos em transmitir. É esse o espírito deste memorial. É na transmissão que reside o futuro da memória. O campo de Drancy simboliza para muitos a vergonha do colaboracionismo que teve como episódio mais negro a razia do Velodrome d'Iverre em 1942, em que mais de 12 mil judeus da região de Paris foram presos em apenas dois dias. A inauguração do memorial coincide com uma nova provocação lançada pela líder da extrema direita francesa Marine Le Pen. Le Pen, numa entrevista ao Le Monde, pediu que, além do véu islâmico, também a equipa judaica fosse proibida nas ruas.